Qual que é o objetivo do Bolsonaro? O que o Bolsonaro queria com isso? Muita gente, eu estou ouvindo aqui os bastidores de Brasília, me fez relatos de que ele tinha, com essa medida provisória, a intenção de colocar os militares para comandar as universidades. É isso mesmo, pessoal. Essa intervenção, essa medida provisória, não era por um motivo qualquer. O desejo, o sonho do Bolsonaro é colocar os seus cupinchas, os seus próximos, os militares, para, de forma, é claro, autoritária, antidemocrática, dizer para os nossos alunos o que eles podem ou não podem estudar, o que eles podem ou não podem fazer. O sonho do Bolsonaro é colocar os militares nas universidades para enquadrar os professores e dizer aos professores como que eles ensinam, o que eles podem ou não podem ensinar. O sonho do Bolsonaro, compartilha essa transmissão, pessoal, é colocar os militares nas universidades para dizer aos cientistas, aos pesquisadores, aos nossos acadêmicos, aos nossos intelectuais, aos nossos mestres e doutores, o que eles podem ou não podem pesquisar, sobre quais assuntos eles podem ou não podem desenvolver qualquer tipo de trabalho de extensão universitária, de pesquisa, que busca, é claro, sempre o desenvolvimento da inovação, da tecnologia e do conhecimento. Então era uma intervenção, pessoal, militar na educação, no funcionamento das universidades. Bolsonaro nunca escondeu isso. Olha o quanto que eles propagandiaram no ano passado, né? O fortalecimento, a criação de escolas militares para as criancinhas, para os pequenos. E queriam agora dar um passo adiante, que não conseguiram, porque a Constituição garante a autonomia universitária, queriam dar esse passo adiante nas universidades. Então era muito pior do que as emissoras de televisão divulgaram, era muito pior do que pareceu nos jornais. O Bolsonaro queria colocar os militares para enquadrar estudantes, enquadrar professores, enquadrar a educação na mentalidade deles, na lógica autoritária, antidemocrática deles, nessa visão estreita que tem os militares, quem compõe aí as forças armadas do país, de uma parcela, né, pessoal? De uma parte, porque o Bolsonaro não tem apoio de todos os militares, o Bolsonaro não tem apoio de todas as forças armadas, né? Essa parte, que infelizmente comunga com as ideias do Bolsonaro, já estava ali comemorando a medida provisória, claro, muitos já pensando no gordo salário de reitor, no gordo salário que cada um teria nas direções das universidades federais pelo Brasil afora.